Música A nossa equipe da TV Difusora se encontra aqui em frente a Secretaria Municipal de Educação aonde na tarde desta terça-feira conversamos aí com a secretária Rosilda Alves ela que deu mais informações a respeito das matrículas de novatos que começou no dia 8 de janeiro e vai até o dia 12 de janeiro além desse assunto a secretária também falou sobre a expectativa do ano leitivo de 2024 para a educação bacabalense e os detalhes a respeito dessa entrevista você acompanha a partir de agora Nós já iniciamos aí um leitivo de 2024 justamente cumprindo nosso calendário de matrículas de novatos então conclamo a todas as pessoas que queiram matricular seus filhos na rede municipal de ensino que procurem uma unidade mais próxima da sua casa e vá lá resguardar aquilo que é direito dos seus filhos justamente uma vaga em uma escola para que eles possam ter uma educação uma educação de passar de qualidade como é que nós ofertamos aqui na rede municipal de ensino de bacabal então do dia 8 até o dia 12 nós temos aí, nós chamamos de semana D que é justamente a semana de matrículas da rede municipal de ensino onde todas as nossas escolas estão de portas abertas para atenderem os pais, as mães, as pessoas que queiram matricular seus filhos na rede municipal de ensino Os documentos necessários que os pais devem levar para estar matriculando aí os seus filhos? Para as crianças que ainda não estudaram, as pequenininhas, educação infantil a gente exige que leve xerox da certidão de nascimento, xerox da cartão de vacinação e para aquelas que ainda, que já tiveram oportunidade de estar em uma escola nós precisamos que elas levem, além dos documentos pessoais certidão de nascimento, cópia ou de identidade leve também, no mínimo, a declaração que é justamente o documento que comprova aí que ele já teve uma vida escolar anterior ao ano de 2024 então são esses documentos necessários para que o pai, a mãe ou o responsável pleiteiem uma vaga na rede municipal de ensino aqui de bacabal está uma expectativa muito grande, nós tivemos aí muitos pontos positivos em 2023, onde nós tivemos aí grandes êxitos com os nossos alunos na rede municipal de ensino onde receberam importantes premiações e nós, agora em 2024, queremos que esse ritmo de crescimento continue então o nosso objetivo é que em 2024, nossa rede municipal de ensino galgue aí grandes êxitos possa aí ter mais alunos, mais profissionais sendo premiados a nível estadual, a nível nacional como foi o ano de 2023 que nós queremos aqui destacar, nossos alunos que foram premiados aí no estado do Maranhão, lá no estado do Ceará onde participaram lá de uma importante competição e também lá no Rio de Janeiro então queremos destacar aqui nossos alunos que participaram pela robótica nesse importante incremento que foi lançado aqui na rede municipal de ensino que foi colocado na rede municipal de ensino que tem tido aí uma aceitação muito grande dos nossos alunos e profissionais que justamente são esse incremento que a gente continua, a gente consegue fazer com que o aluno saia de algumas situações desafiadoras e traga esse aluno para a nossa escola, para a nossa sala de aula então a gente percebeu assim que as escolas em que a robótica foi implantada nós tivemos aí uma grande participação dos nossos alunos e que eles melhoraram bastante então isso não é relato de nós servidores, e sim dos pais que são justamente aquelas pessoas que vem nos acompanhando vem apoiando todas as ações que a rede municipal de ensino vem oferecendo e na amostra de foguetes nós tivemos aí também grandes participações e importantes vitórias nós tivemos os nossos alunos sendo premiados lá em Barra do Piraí, lá no Rio de Janeiro isso, medalha de ouro, então foram três escolas, as três foram premiadas nós destacamos aí o Frei Solano, a escola Nadia Abreu e a escola Maneva de Abreu então mais uma vez a gente destaca aqui o importante papel dos nossos alunos que são justamente protagonistas do ensino eu digo protagonistas do ensino porque eles fazem, eles constroem então eles demonstram que aquilo que o professor está repassando para ele eles estão aprendendo sim, estão fazendo com que isso expanda então mais uma vez eu quero aqui agradecer a todos os profissionais da rede municipal de ensino que tem se empenhado, tem se esforçado e tem feito com que a rede continue nesse ritmo de crescimento então nós estamos entrando aí no ano de 2024 é o propósito do nosso prefeito continuar expandindo, continuar melhorando a rede municipal de ensino e nós temos hoje 11 escolas sendo melhoradas justamente cumprindo, fazendo com que essa vontade do nosso gestor maior, prefeito Ivan Brandão continue sendo concretizada que é justamente oferecer o espaço digno, o espaço mais agradável o espaço de qualidade para o nosso aluno estudar então nós temos aí 11 escolas recebendo melhorias isso, sede e zona rural que o nosso prefeito, graças a Deus, ele não faz acepção então ele trata com muito amor e com muito carinho tanto as escolas da sede como da zona rural então isso é muito bom então a qualidade das nossas obras, elas são boas tanto na sede quanto na zona rural então nós temos aí vamos entregar nos próximos meses já escolas belíssimas ali no povoado Catucal uma escola linda está sendo construída isso lá no povoado Bom Princípio 1 nós temos uma escola que vai ser entregada nos próximos dias para a comunidade ali no São Benedito nós temos uma escola sendo melhorada lá no povoado Lusiano, no povoado Breginho, no povoado Bovisto da Tábua aqui na Vila Pedro Brito com a escola Marilana Cassiano aqui no bairro da Areia com a escola Tales Ribeiro Gonçalves então assim, são 11 escolas que estão recebendo melhorias justamente para que o nosso gestor, para que ele continue cumprindo aquilo que ele prometeu para a sociedade bacabalense que foi justamente entregar uma rede municipal de ensino melhorada melhor qualificada porque nós temos trabalhado continuamente para que o nosso servidor seja qualificado para que ele possa dar o seu melhor lá na escola, lá nas salas de aula para que o nosso aluno tenha um aprendizado de qualidade só para encerrar, secretária eu queria que o senhor ressaltasse a importância desse trabalho do grupo do prefeito Edvan Bradão porque esse trabalho desse grupo é que vem desenvolvendo a educação do nosso município através da senhora como secretária de educação do prefeito Edvan Bradão doutor Emílio Carvalho os deputados Davi Brandão e Roberto Costa um grupo todo unido em prol de estar oferecendo uma educação de qualidade aqui no nosso município por isso a gente vê o destaque da educação bacabalense como a senhora citou agora há pouco a nível nacional na verdade a gente percebe que assim é uma união é todo um grupo político pensando na melhoria da nossa sociedade bacabalense então nós queremos aqui agradecer os nossos deputados Davi Brandão, Roberto Costa o doutor Emílio que tem sido assim esse parceiro do prefeito Edvan Bradão muito presente em todas as nossas ações todas as nossas obras tudo que a gente faz ele está acompanhando está sempre procurando melhorar e o nosso prefeito Edvan Bradão que é o nosso mentor que é a pessoa que aqui a gente deve assim todo o respeito porque ele tem tido esse olhar muito carinhoso por todo o município e a educação assim ela não é diferente ela tem recebido esse olhar carinhoso esse investimento maciço dos recursos públicos tem sido aplicado aqui com muito carinho, com muita responsabilidade justamente visando para que o nosso aluno tenha essa educação de qualidade o nosso prefeito ele entende que aquilo que é público tem que ser melhor tratado melhor zelado então por isso que os nossos equipamentos as nossas salas de aulas têm sido continuamente melhoradas para que o nosso aluno possa ter então essa educação pública de qualidade de eficiência e de excelência